Hello! Olá pessoal, tudo bem? Todo mundo por aí já? Facebook, Instagram, plataforma? Bom dia, boa tarde, enfim, aí você escolhe. Tem gente que fala que bom dia, boa tarde é só depois quem almoça, né? Eu ainda não almoço, então pra mim bom dia. Mas se você já almoçou, uma boa tarde pra você. Que bom que estamos aqui em mais uma segunda-feira, em mais uma semana. Feriadão passou, descansamos, conversamos, curtimos, vivemos. Que bom! Feliz por você! Hoje eu tô um pouco intrigada na nossa live, até cheguei um pouco mais quietinha aqui na Voito. Na verdade porque o livro de hoje, o tema de hoje mexeu muito comigo no sentido de pensar também qual é o meu propósito, né? Então hoje nós vamos falar de propósito e mexeu mesmo, mexeu de me intrigar, De eu fazer alguns exercícios também no final de semana, fiz hoje pela manhã. E assim, fiquei muito intrigada e mexida. Qual é o meu propósito? Então já vou começar fazendo a pergunta pra você. Primeiro, você sabe o que é propósito? Segundo, qual é o seu? É difícil encontrar? Você tem dificuldade? Então vem comigo. Hoje nós vamos falar de um livro que é esse aqui, ó. True Norte, Norte Verdadeiro. O Norte Verdadeiro é aquele que vai guiar a tua vida, o teu propósito, o que é que você quer. E aqui nós vamos falar de Norte Verdadeiro, meus amigos, pra liderança, nas empresas. Só que é o seguinte, não adianta você querer ter um Norte Verdadeiro só dentro da sua empresa. Um propósito só dentro da sua empresa. De acordo com os autores, o propósito tá dentro de você. É você primeiro. E aí sim, tudo isso vai espelhar na sua empresa, na tua família, nas tuas amizades, enfim, em tudo o que você fizer. E por isso que mexeu comigo. Então, nós escolhemos este livro e eu já tinha lido o resumo, já tinha feito um pocket sobre ele, mexeu comigo no dia, mas dessa vez eu acredito que eu estou um pouco mais focada em encontrar os motivos pelos quais eu vivo, faço, trabalho, estou por aqui nessa terra, qual a missão, né? Então, ele mexeu muito mais. Então, escolhemos este livro porque olha só o que ele diz. O verdadeiro líder inspira outros líderes, outras pessoas a lutarem pelo sucesso, né? E tudo pra alcançar uma finalidade, alcançar um objetivo compartilhado. Não é só pra mim, é pra você. E eu fico pensando, será que eu tô fazendo algum propósito, por exemplo, aqui na Voito? Será que eu tô inspirando as pessoas, fazendo com que vocês pensem de forma compartilhada? Sabe? Eu vim pensando nisso. Será que nas empresas que eu sou consultora, quando eu sou personal de algumas pessoas, será que eu tô inspirando essas pessoas? Fiquei questionando isso. Mas olha só o que o livro diz mais. Mas você não pode se tornar um grande líder se não puder conduzir você mesmo. Se você não souber o que é verdadeiro pra você, o seu norte verdadeiro, pra tua vida, não tem jeito, fica incongruente. E eu quero que você perceba isso aí na sua vida. Ah, Lili, eu não sou líder. É sim. É sim. Às vezes no seu setor, na sua casa, é um líder de um grupo, não precisa também ser líder. Você tem que ter um propósito, né? Então você sabe qual é o seu norte verdadeiro? Essa foi a pergunta que me abateu em mim hoje pela manhã. Qual é o meu norte verdadeiro? Né? Vamos conversar sobre isso e de repente eu consigo ir encontrando aqui com vocês. Mas outros artigos que eu li sobre propósito, motivação, os artigos falam o seguinte, não é uma tarefa fácil. E a falta desse propósito muitas vezes nos leva à doença, à procrastinação, à depressão, a não ver o mundo de forma colorida ou de forma mais bonita, a enfrentar as coisas com mais força. Porque veja só, de acordo com algumas coisas que eu tô lendo e também com a PNL, a PNL diz o seguinte, que o propósito é aquilo que te move, é o que te motiva. E o que é motivação? É o que te leva à ação. Então o propósito é aquilo que vai te motivar, ou seja, te levar a ter ações assertivas, ações resilientes. Porque muitas vezes quando nós não temos propósito, ou não sabemos o que estamos fazendo aqui, pegamos o automático e começamos a trabalhar num trabalho que a gente não gosta, pra ganhar apenas dinheiro. Começamos a ter relacionamentos que a gente não quer, só pra não ficar sozinho. Começamos a ficar em grupos de amigos, só porque somos Maria vai com as outras. Mas sempre vai ter um vazio. Porque o propósito a gente só descobre quando estamos conosco, fazendo perguntas pra nós mesmos. E às vezes o nosso medo de encontrar a resposta faz com que a gente fique o tempo todo enchendo a nossa cabeça, a nossa agenda, o nosso dia a dia, com coisas que não nos levam a nos sentir bem. E há pessoas que dizem, psicólogos, psiquiatras, antropólogos, terapeutas, profissionais como eu de PNL, que dizem o seguinte, quando nós conseguimos encontrar o nosso propósito, adivinha o que acontece? As coisas ficam mais fáceis. Nós conseguimos ser mais resilientes, porque acontece um problema, a gente fala, aconteceu, mas eu dou a volta por riba, porque eu tenho um caminho pra seguir. Não vou me estender muito não, é porque mexeu muito comigo, tá gente? Este livro é destinado pra quem? Para aqueles que querem atingir o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Ah, mas eu sou tão feliz na minha empresa, mas quando eu chego em casa, pô, parece que eu não tenho vontade de chegar. Eu sou tão feliz em casa, mas acordo de manhã já vai começar me dando ranço, só de imaginar chegar no meu trabalho. Será que o desequilíbrio aí pode ser o seu propósito? E outra, meu irmão, qual é o problema de você gostar de estar em casa, de fazer os seus trabalhos, de cozinhar, de ficar com a tua família, não tem problema nenhum. Talvez este seja o seu propósito. E se perguntando, talvez esta seja a liderança que precisa ser organizada na tua vida. Não é lá no seu trabalho, ou ao contrário. Para aquelas pessoas que pretendem incrementar sua habilidade de liderança, já vou adiantando e repetindo, porque eu gosto de fazer você lembrar. Liderança é uma habilidade. A habilidade a gente adquire, a gente treina. É o mito esse negócio de líder nato. E aí nós vamos conversar neste livro aqui, que o tal do líder nato, aquele que não é o seu líder, ele pode ser um líder que não é autêntico. Entende? Porque falha para ele a visão, o que significa ser líder verdadeiramente. Ele se torna aquela pessoa que só manda, pelo medo, pela repressão. A gente fala neste livro, sobre uma deficiência de liderança, uma crise de liderança acontecendo no mundo. Então, é uma habilidade. Pessoas que precisam de auxílio para alcançar os seus objetivos. Porque nós falamos em um livro recente, sobre a nossa... a gente escrever a nossa missão, fazer ali um testamento da nossa própria missão. É mais ou menos o que nós vamos conversar hoje. Então, tem de tudo um pouquinho e eu quero que você fique comigo. Se não der para você ficar comigo, todo esse material, ele fica disponível para você na nossa plataforma, se você se tornar um aluno premium. Eu tenho falado isso muito para as pessoas que me procuram nas redes sociais ou na rua. Eu falo, gente, não tem problema. Entra lá. Vire um aluno premium, que você vai ter acesso a todo esse material. Lili, às vezes eu não consigo te acompanhar. Fico 10 minutos, preciso sair. Gosto muito, tenho muito aprendizado. Certo? Entre, se torne um aluno premium, que lá você vai ter acesso a esta aula, a todas as aulas que fazemos aqui, todos os encontros que fazemos durante a semana com outros consultores. Mais 500 conteúdos educativos, cursos disponíveis. Eu estou com um amigo, o Giovann. Ele entrou agora, ele é aluno premium da VoE. Ele falou, ele vale a pena? Eu falei, não, só vale como você deve. E aí eu tive uma conversa com ele semana passada, na sexta-feira. Ele falou, cara, fui fazer uma negociação e não deu certo. Depois eu li uns artigos lá na VoE. Eu falei, se eu tivesse feito, depois de ler o artigo, eu tinha conseguido. É verdade. E uma das formas de você encontrar o seu propósito é estudando, sabia? Uma das formas de você encontrar qual é o seu caminho é estudando, é buscando. Então vem comigo, tá? Se você pode ficar aí. Se você está no nosso Instagram, no nosso Facebook, na nossa plataforma, vem comigo que você passa de ano. Vambora. Vamos falar um pouquinho sobre os autores desta obra, tá? True North. Ela é uma obra de 2007, mas está super, super, super atual, tá? O Bill, Bill, vamos falar assim, vamos falar Bill, né? Para ser mais íntimo. Que está aqui, sendo mostrado aqui para vocês, ó. Ele é professor na Harvard, é Business School, é diretor de três empresas, além de ser autor do outro best-seller, né? Que é Liderança Autêntica, que é bem bacana esse livro também, tá? O Peter é um empresário e é autor, é premiado também, além de ser membro do painel consultivo da General Electric e cofundador da Fuse Corps. É isso, né? Fuse Corps. Corps. Tá? A união de ambos resultou em um guia para descobrir sua bússola interna e permanecer fiel a si mesmo ao mesmo tempo que você irá desenvolver as habilidades necessárias para ser um líder autêntico. E sabe o que é o mais legal desta obra? Tanto o Bill como o Peter, eles entrevistaram 125 líderes, líderes de sucesso, e eles perceberam que esses líderes tinham o sucesso que tinham, a confiança e o respeito da sua equipe. A empresa estava no norte, sempre buscando os seus valores porque eles tinham valores e caráter. Então, não adianta eu ser a Lili aqui e ali quando eu chego ali fora, eu ensino as pessoas a serem mau caráter, falarem do jeito que for, a influenciar de forma negativa. É isso que ele diz. O que está dentro de você? Quais são os seus valores? E valores, nós já aprendemos a fazer uma listinha dele aqui. É você listar as 10 coisas que são importantes na sua vida e depois colocá-las em ordem. Eu já falei da minha aqui, vou falar pra vocês. Família, eu, trabalho, então minha família vem pro meu lugar porque pra mim ambiente é base, tá? Eu, então buscar as minhas habilidades, me contra autoconhecimento, trabalho, trabalho, depois, dinheiro, tá? Depois, amigos, dinheiro. Família, do lado, espiritualidade, ou seja, essa busca desse propósito maior, essa família maior, eu tenho uma família muito grande, sou filha de pais separados, então de um lado tem meu padrasto com a filha dele, do outro lado tem minha madrasta com dois filhos, então essa família, mais as famílias que me acolheram, eu tenho duas famílias que me acolhem em Juiz de Fora hoje, como família verdadeira, então é essa família, isso é, são valores. então tudo que fugir do valor de família pra mim, da importância de família, tá fora do meu caráter, tudo que fugir do que eu acredito, tá fora, e ali eu quero te contratar pra você chegar na minha empresa, pegar os meus funcionários e colocar ele no cabresto, eu quero que você vai ensinar eles que eu mando neles, eu vou falar, eu não vou, não, mas eu te pago 50 bilhões, obrigada, muito obrigada, porque o dinheiro, ele tá depois dos meus amigos, depois dos meus relacionamentos e eles são importantes pra mim, né, então eles entrevistaram essas pessoas e essas pessoas tinham um propósito claro de vida, sabe, o maior propósito, tinha um propósito claro, contribuir com a vida de alguém, levar a melhor tecnologia para as pessoas, fazer com que elas aprendam de forma eficiente, isso é propósito de uma empresa, né, e vai seguir esse norte, não é um pseudo norte, tá gente, o que é pseudo norte? fazer com que as pessoas tenham a maior experiência da vida, chega lá, as pessoas são maltratadas, mal atendidas, praticam valores irreais, as pessoas são tratadas como objetos, não é só o que tá escrito na parede, é o que está dentro, sua bússola interna é seu norte verdadeiro, representa quem e o que você é, quem você é, o que você é, o que você quer, né, empresas de sucesso capacitam líderes de todos os níveis de gerenciamento, não se, ah, é supervisor, não precisa, não, é supervisor de chão de fábrica, não precisa, não precisa de capacitação, não, vão pegar só o diretor daquele grupo, não, meus funcionários que precisam, eu não preciso, eu trabalho na minha consultoria o seguinte, consultoria de comunicação para líderes, quer capacitar a sua empresa, seus funcionários, se capacite primeiro, vem comigo primeiro, ou vamos fazer ao mesmo tempo, o que eu levar para eles, eu levo para vocês, e nós vamos trabalhar norte, nós vamos escrever propósito, nós vamos escrever habilidades, eu quero que você encontre, tem líder que tem dor de cabeça, passa mal, fica dois dias sem ir trabalhar, depois da nossa primeira conversa, porque mexe mesmo, porque tem que procurar, porque nós estamos trabalhando com gente, e tem que fazer com que os outros também aprendam, porque nós não somos insubstituíveis, mas podemos ser lembrados, como um legado importante, do que nós deixamos para a nossa vida, e para a nossa empresa, liderança não é um estado de ser, meu amigo, é uma jornada, é todos os dias, você buscando capacitação, é todos os dias, você buscando, é todos os dias, se não todas as horas, é você observando, que você não pode ser aquele, que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, liderança é exemplo, e você pode conquistar, nós temos aqui na Voito, vários cursos, vários cursos, que te capacita, para começar, para começar a desenvolver, seu espírito de liderança, mas a primeira coisa, que você tem que ter, a primeira coisa, que você tem que saber, para ser líder, é, que você tem que inspirar os outros, para o bem comum, da sua empresa, e da sua equipe, líderes, inspiram os outros, a lutarem pelo sucesso, e atingirem um objetivo comum, líderes são aqueles, que olham para o seu, para a sua equipe, e diz, nós, nós estamos errando, nós vamos buscar um caminho, há empresas, que querem soluções, sem ouvir os seus profissionais, não, tudo que vier, está bom, mas são eles, que estão lá, são eles, que estão no dia a dia, são seus colaboradores, que estão sabendo, quais são as dificuldades, de relacionamento, com o cliente, ou do produto, não ouvi-los, para levar a solução, para a sua empresa, é a mesma coisa, meu amigo, de você tapar os ouvidos, quando as pessoas, estão falando com você, para atingir o bem comum, de uma empresa, com liderança, desta forma, é necessário, que você, ouça, aqueles que fazem, com você, com você, e não para você, você, não pode se tornar, um grande líder, se não puder, liderar a si mesmo, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não cabe aqui, não cabe na sua empresa, não cabe na sua vida, o pai, que fica no telefone, o tempo todo, durante o jantar, e pede para que o filho, pare de ficar no telefone, e usa como argumento, eu sou o pai, eu posso, ele está dizendo, para o filho, que eu não sou o exemplo, para você, não é porque você é o pai, você pode não, meu irmão, não é não, vamos lá, tem comentário aqui, do Igor, tem do Pablo, não existe espaço, para chefe mais, não existe Pablo, não existe espaço, para chefe, existe espaço, hoje para líderes autênticos, e nós vamos aprender, rapidamente aqui, eu juro que nós vamos aprender, algumas coisas, nós vamos aprender, identificar qual é o autêntico, e como dizem os autores, os inautênticos, aqueles que vem só para repressão, aqueles que não são exemplo, que a meta, é só para o outro, e não para ele, não vocês precisam vir, bem vestidos, aí a pessoa vai, toda mal arrumada, não, mas eu sou líder, eu posso, líderes autênticos, lideram pelo exemplo, Igor, isso aí, liderança é mais que um cargo, é mais que um cargo, é muito mais, está aqui ó, a gente acabou de mostrar para vocês, você não pode se tornar um grande líder, se você não lidera assim mesmo, liderança é uma habilidade, liderança é um estado, é um estado, e liderança, não significa chegar e ser um bambambam, não, às vezes você pode ser tímido, às vezes você pode ser mais retraído, mas ser um bom líder, porque você tem o senso de valor, caráter, missão, e visão, Luísa, inclusão de todos os funcionários, em todos os níveis, Luísa, sabe o que eu acredito, que é um trabalho de consultoria, que eu faço, antes mesmo de, de fechar o trabalho de consultoria, na empresa, de consultoria de comunicação, comunicação interna, tá pessoal, o que eu faço, eu entrevisto, um a um, independentemente da quantidade de funcionários, um a um, por uma hora, quais os desejos, as vontades, o que querem, as suas habilidades, o que precisam na empresa, e nós nos comprometemos, eu e eles, para o que eles contarem para mim, o que eles quiserem, o que eles mostrarem para mim, vai ficar entre nós, o que eu vou passar, é só o geral, e você não vai acreditar, que quando eu ouço, esses dias eu ouvi, 30 profissionais, 30 colaboradores, quando eu ouço, o que eles tem para dizer, bate muito bem, com o gap, ou os gaps da empresa, olha que interessante, porque são eles, que estão ali, e são eles, que sabem, então são eles, todos são importantes, desde o menor aprendiz, até o diretor geral, o líder, que observa isso, ele já deu um passo a frente, ele está se tornando, sim, um líder autêntico, é isso mesmo Luisa, todas as pessoas, que estão dentro da empresa, elas, elas conseguem, dar para a gente, uma visão, do que precisa ser melhorado, ou do que precisa ser potencializado, estava conversando esses dias, com uma possível cliente, ela falou, Lili, às vezes eu chego na empresa, ela deu um exemplo, muito legal, não sei se vocês conhecem, essa história, uma grande empresa, de embalagem, ela estava tendo problema, porque, o produto dentro da embalagem, eu não sei do que que era, gente, vou inventar, pode ser, creme de leite, estava naquelas caixinhas, e aí, estava tendo problema, porque a máquina, não estava enchendo, então, alguns produtos, as caixinhas, iam vazias, e aí, contrataram, consultorias, do mundo, do planeta, mas não ouviram, a galera, que estava lá, na esteira não, o cara fez, uma máquina, top, gastou-lhe, uma fortuna, e não estava funcionando, um belo dia, o diretor desceu, e aí, um funcionário, sabe o que ele fez? Colocou um ventilador, na beira da esteira, então, todas as caixinhas, que não tinha nada, que ela sozinha, caiu, então, por que não perguntou, para o funcionário, se ele tinha uma solução? Vai gastar dinheiro, se você não sabe, porque nenhum líder, cresce sozinho, nenhum líder, cresce sozinho, então, ele acabou gastando dinheiro, é um exemplo clássico, né, de liderança falha, de que não houve, todos os níveis, deve ter ouvido o gerente, deve ter ouvido o supervisor, mas o cara, que opera a máquina, o cara, que tira as caixinhas, da esteira, não foi ouvido, para quê? Ele está aqui, ele é um operacional, e ele resolveu o problema, com o ventilador, bom, no livro, ele fala, na história do John, John, ele tem uma empresa, de 13 bilhões de dólares, é uma indústria química, o John, ele foi considerado, pelos autores, um exemplo, em fidelidade, a princípios e valores, em 2001, a empresa dele, estava em apuros, devido a uma recessão, mas ele já tinha trabalhado, para o Nexon, antes, e ele tinha dito, eu não vou derrubar, um congressista, só porque você quer, meu irmão, saiu, ganhou, não vou, não, faz parte dos meus princípios, saiu, aí, ele teria que declarar, falência, 87 investidores, chegaram, se você não declarar, a gente não te dá nenhum insumo, nenhum insumo, ele falou, ok, eu tenho nome, eu tenho respeito, no mercado, eu tenho respeito, a minha equipe, em 3 anos, ele deu a volta, por cima, primeiro, porque ele ganhou nome, não fazendo coisas, que fugiam dos seus princípios, naquele momento, parecia, que ele ia perder alguma coisa, mas acabou ganhando, e olha só, o John, ele viu, a mãe morrer de câncer, o pai morrer de câncer, e ele teve 3 câncer, foram 3? 3 cânceres, ou seja, ele se manteve, fiel ao propósito, vocês podem, até me derrubar, vocês podem, até, querer, que eu venha, decretar falência, mas não antes, de lutar pela minha empresa, e ele ainda teve, o desprazer, de ter líderes, junto com ele, a diretoria da empresa, pouco se lixando, porque, são líderes, que só olham, para o próprio bolso, egoístas, mas o que tem a ver, com o verdadeiro norte, Lili, o norte verdadeiro, o que que é, princípios de liderança, são valores traduzidos, em ação, John disse, ele traduziu isso, princípios de liderança, são valores traduzidos, em ação, se os seus valores, é o bem comum, das pessoas, que trabalham com você, as suas ações, vão ser motivadas, lembra? Valores, são ações, é a sua motivação, então as suas ações, vão ser motivadas, para que aquelas, para que aquelas pessoas, tenham efetivamente, essa qualidade de vida, profissional, se os seus valores, são vender produtos, é de qualidade, para que a vida das pessoas, não sejam afetadas, com outros tipos, de produtos, você vai agir, para essa meta, então, anota, princípios de liderança, são valores, traduzidos, em ação, líderes autênticos, seguem seu verdadeiro norte, o que é, que te motiva, vou ficar o dia inteiro, perguntando isso, porque eu estou fazendo, essa pergunta para mim, tá? Qual é o seu propósito, profissional? Contribuir, para que as pessoas, tenham uma melhor comunicação, consigo com elas, e para que elas possam perceber, que o outro, é tão importante quanto elas, então, se o que ela fala dói, o que ela ouve dói, ela precisa melhorar, a forma de dizer, para que o outro também aprenda, Lili, não adianta nada, na minha empresa, eu aprender a falar melhor, a me comunicar melhor, porque os meus amigos, não fazem isso, lembra que eu te falei, que, o maior exemplo, são as nossas ações? Fica a dica, líderes não autênticos, carecem de valores, e senso moral, é uma figura autoritária, que utiliza o medo, e a imposição, gente, valor moral é, de novo, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, se você acredita, que é normal, normal, ter um valor Y, do seu trabalho, e lá embaixo, nas letrinhas pequenas, você coloca o valor X, e aí, a hora que a pessoa, vai questionar, você fala, imagina, e você acredita, isso é legal, mas não é moral, você está mentindo, não, não estou mentindo, é legal, quando a pessoa for me processar, não, eu estou aqui, hoje, nós estamos focados, no que é legal, no sentido de justiça, e o que é moral, você gostaria, que fizesse isso com você, você quer, que isso aconteça contigo, é normal, é normal, você, sempre olhar, para os seus liderados, com o discurso interno, dizendo, que quando eles ficam doentes, é porque eles são preguiçosos, ou você olha moralmente, para a situação, será que eu estou adoecendo, essas pessoas, será que esse ambiente de trabalho, está fazendo com que as pessoas, adoeçam, se você é aquela pessoa, que não capacita, seus profissionais, com medo, de que eles vão embora, e você diz, eu prefiro eles presos, no meu cabresto, é moral pensar assim, é ser suético, ou você é daquelas pessoas, que capacita, seus profissionais, você observa, se capacita, e capacita, os seus profissionais, com o intuito de dizer, quanto mais eu capacito, mais eles querem ficar comigo, hoje eu só pergunto, esse aqui, Pablo, é o chefe, esse aqui, é o chefe, que a gente estava conversando, Igor, já tive excelentes, e péssimos líderes, é incrível, como eles impactam diretamente, a nossa performance, Igor, nós somos feitos, de ambiente, na pirâmide, neurológica, da programação neolinguística, o ambiente, vem aqui embaixo, às vezes, nós estamos capacitados, temos até nosso propósito, sabemos quem somos, mas o ambiente, em que estamos, não é legal, não sei se você já sentiu, aquela sensação assim, eu adoro onde eu trabalho, mas só quando o meu líder, chega perto de mim, já dá vontade de morrer, é isso aqui, a sua performance, é afetada por ele, porque é ele, que tem que te dar o caminho, se ele é autoritário, se ele só te põe medo, você trabalha como, Roger diz o seguinte, excelente apresentação, pois ainda temos muitos chefes, no mercado, principalmente quando o ramo, tem metas altamente, altamente definidas, Roger, acabei de dizer, nós estamos numa crise, de liderança, uma crise, sabe o que está acontecendo, às vezes, para a gente premiar, um funcionário mais antigo, a gente coloca ele, na liderança, só que a gente esquece, que a gente tem que capacitar ele, desde quando ele entra, para se tornar um líder, aí sabe o que acontece, ele vai para lá, com a cabeça de operacional, se você tiver a sorte, porque se você não tiver a sorte, dele ser uma pessoa, moralmente ética, com valores pessoais, ele vai para lá, com a cabeça, de não sei o que, de mandar, de bater, de xingar, de fazer, e sabe o que é pior? Que o chefe, que treina chefe, só vai ter chefe, então o cara, que aprendeu com aquele cara, que ele sobe para o nível maior, ele falou assim, eu faço com vocês, porque foi assim que eu recebi, aí eu pergunto para ele, quando ele diz isso para mim, na minha consultoria, você gostava? ele diz não, então por que você faz? Não, mas eu aprendi muito, aprender o que? A ser duro? Mentiroso? A esconder as suas fraquezas, porque nós já conversamos sobre isso, quando eu admito as minhas fraquezas, eu cresço com elas? Vamos lá, Igor, envolver as pessoas é fundamental, para qualquer projeto, Igor, envolver as pessoas é fundamental, para a nossa vida, lembra do ambiente? Nós precisamos entender essas pessoas, tem um livro que nós fizemos, um pocket aqui, que tem um projeto, a gente vai falar, acho que é ele, A Arte de Fazer Acontecer, nós vamos aprender o método, que é o GTD, ele ensina como envolver todo mundo, nesse método, é o nosso próximo livro, da semana que vem, aí eu me aprofundo mais, tá? Luísa, isso vale também para estagiários, incluir, ouvir, sim, nós não devemos subestimar ninguém, porque são todos partes do nosso processo, num trabalho que eu fiz, numa empresa aqui, num hospital, em Juiz de Fora, eu entrevistei todos os estagiários, sabe por quê? A visão deles me é muito importante, porque talvez eles estejam trabalhando, sob medo e pressão, e quando eles têm alguém para ouvir, eles conseguem ser claros, no geral, olha que coisa mais interessante, a valorização, de um estagiário, a de Milson, ninguém conhece melhor o processo, com a mesma intensidade que o operador, ninguém conhece, ninguém conhece, não adianta eu, por exemplo, manjo de edição, manjo de filmagem, mas só quem edita todos os dias, vai saber efetivamente quais são os valores, o que deve colocar, o que não deve, o que fica bom, não adianta eu chegar com a minha pseudo formação, se eu não confio na minha equipe, eu não consigo ouvir minha equipe, Igor, até o tiozinho da limpeza pode ser, lógico, pode ter impacto, já vi isso, gente, envolva todos eles aí, sucesso certo, o Roger me pergunta, Lili, tem exemplos de líderes brasileiros, vejo que em nossa nação, tem problemas com visão e valores, no livro, Roger, no livro, ele fala que, principalmente nas questões políticas, nós estamos carecendo de liderança, sabe, líderes brasileiros que inspiram, eu vou dar um exemplo, que eu gosto muito dele, ele é inspirador, e é um líder, não é um chefe, é o Silvio Santos, fiquei 11 anos na empresa dele, é um excelente líder, um líder excepcional, que integra, que ouve, que muda, que faz projetos de gestão, tem projeto de ouvidoria, e é impressionante que, lá na sede da SBT, na Anguera, como as pessoas trabalham felizes, assim, e é engraçado, que toda vez que ele coloca um slogan, né, recentemente nós estávamos com a TV da Família Brasileira, é exatamente isso que ele quer, então as famílias levam, os funcionários levam família lá pra dentro, então, quer dizer, envolve as pessoas, é um exemplo de um líder que eu tenho pra dar pra você. Eu conheço um outro líder que eu gosto muito, foi meu chefe na TV Alterosa, então, é o Glazer, é um líder nato, que ouve, que dá atenção, faz o feedback, de três, de três etapas, então, é um cara que eu conheci, que eu trabalhei com ele, me ensinou muito liderança, infelizmente foi uma época em que eu não sabia ser líder, né, talvez meu propósito foi esse, pequei como líder e quis aprender como liderar, pra poder contribuir, porque, eu fiz muitas pessoas sofrerem com a minha liderança, naquele momento inautêntica. Bom, vamos correr, né gente, a crise que eu já falei, então, a sociedade tem sido sobrecarregada com líderes não autênticos, né, que não possuem o norte verdadeiro, que os guiem por caminhos éticos, líderes autênticos, nós já falamos, possuem qualidades internas especiais, princípios, ideais, valores e moral, né, aqui meu amigo, não leia moral como ser o, a linda família, xixi, xixi, tá, tá, não, moral mesmo, de se colocar no lugar do outro, ser empático, compreender, saber que as pessoas não são iguais a você, e compreender que aquele operacional ou tiozinho da limpeza, mesmo ele sendo uma pessoa, é, às vezes que carece um pouco de conhecimento técnico, verbal, ou seja, de estudo, ele tem um conhecimento empírico que pode contribuir muito com a vida das pessoas, né, aquele conhecimento que ele traz da vida, porque ele vem de uma outra realidade, o líder que se fecha para todos aqueles e acredita que ele é o supra sumo do universo, automaticamente terá uma empresa que está carecendo muito, mais muito, mais muito, são líderes que conquistam dinheiro, mas não conquistam uma coisa que é muito legal, que é legado, quando ele sai, as pessoas agradecem a Deus que ele foi embora, depois ele não entende o motivo pelo qual ele está todo carregado de doença, todo carregado de um monte de coisa, bom, é hoje, é hoje que eu vou levantar e que eu vou pensar e que eu vou fazer isso, propósito com paixão, para praticar valores sólidos, quais são seus valores sólidos, primeiro o que é família para você, o que é dinheiro para você, e outra, não tem problema nenhum você querer comprar um carro, ok? Se o carro, o carro para você tem valor de ter mais tempo com a tua família, olha como a gente pode olhar o bem material também, não tem problema nenhum de você querer expandir a tua empresa, de forma nenhuma, desde que essa expansão seja para contribuir com os seus profissionais, e também para contribuir com o mercado, para melhoria de vida daquelas pessoas que você atende, não adianta uma empresa ser linda no slogan, e ela contrata outras empresas que tem trabalho escravo, que se utiliza de materiais inapropriados, pessoas que não dão nota fiscal, não, 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 Liliana está ficando louca, não, essa bicha é doida, bicha louca sai daqui, não, não, não senhor, os autores dizem que valores sólidos, eles são em todos os âmbitos da tua empresa, não, mas quem está fazendo isso errado é o fulano, não sou eu, mas você compactua, e aqui eu não estou sendo a rainha da moralidade não, porque se você está contratando um cara que tem trabalho escravo, trabalho infantil, prostituição, droga, vamos para outras linhas, se você contrata cara que pratica valores inapropriados no mercado, não dão nota, que, ah, mas neste país, com estes impostos, duvido aquele que cresça, sem fazer uma coisinha errada, esses são os seus valores, seu propósito, porque é possível, é possível, levando com o coração, essa é uma parte legal, eu até anotei, cadê o levando com o coração, levando com o coração, levando com o coração, achei, levando com o coração, ele diz o seguinte, sem coração, você leva as pessoas para o medo, levando com o coração, não é ser tim, 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 não, eu te amo, fofinho, toma todos os presentes do mundo, oh, você não bateu a meta, mas eu estou dando dinheiro para você, não, levar com o coração, gente, é o que diz a comunicação não violenta, né, é falar com o outro como você gostaria que falasse com você, né, é você colocar os seus desejos, as suas necessidades, e fazer um pedido, sem ser ignorante, arrogante, levar com o coração, é você compreender que muitas vezes, são as suas posturas que precisam ser melhoradas e organizadas, mais um ponto, estabelecendo relações conectadas, que nós falamos o tempo todo, nem vou me estender muito mais, vocês contribuíram comigo aqui, né, essas relações conectadas, são conectar todas as pessoas que estão dentro da sua organização, fazer reuniões, fazer reuniões de feedback, treinamento, encontros, né, fazer treinamentos emotivos, imersivos, vivenciais, a PNL tem muitos desses treinamentos, que levam as pessoas a encontrar o verdadeiro propósito, eu contei aqui que nós fizemos um treinamento de PNL, com uma empresa, grande em Juiz de Fora, e aí eu encontrei o dono dela esses dias, eu falei, e aí cara, como é que foi? Falei, excelente, um monte de gente saiu, eu falei, uei, uei, como assim que foi excelente o treinamento, então eu falei, Lili, para mim foi ótimo, porque o treinamento mexeu com as pessoas, para elas perceberem que aqui não era o lugar delas, e aí elas foram embora, me dando espaço para colocar outras pessoas, né, então, estabelecendo relações conectadas, e demonstrando autodisciplina, faça o que eu digo, faça o que eu faço, faça comigo, vem comigo, tamo junto, o que você acha melhor, o que você gostaria que melhorasse, como seria bom para você? Lili, toda vez que você pergunta isso para 30 funcionários, você coloca as vontades deles sempre em evidência? Não, porque nós trabalhamos com um processo, que é um processo de análise justa, né, e para o coletivo, então, às vezes o cara quer trabalhar menos, ok, então, eu não posso fazer isso por ele, mas eu posso contribuir para que ele tenha uma rotina, que ele se organize melhor e fique menos tenso, né, às vezes o cara quer ganhar mais que o colega dele, então, eu posso contribuir para que ele analise que o que ele está ganhando hoje, é o cargo que ele está, mas ele pode galgar maiores cargos dentro da empresa, e crescer e ganhar mais, entende? que a gente olha o coletivo e as vontades, assim, são pequenas muitas vezes dos profissionais, sabia? Desse tamenzinho, é impressionante, é, às vezes tem profissional que eu entrevisto, que eles vão embora, eu choro, porque eu falo, caramba, é só mudar o bom dia que o chefe faz, é só parar de dar o tapa na mesa, que a pessoa se sente mais feliz. Bom, praticando seus valores e princípios, valores, quais são? hoje, seu teste aí, elenque três, para descobrir os valores também, para você descobrir, elenque três, depois olhe para eles e diga, se acontecer tal coisa aqui, o que eu deixaria de fazer, ou passaria por cima para isso acontecer? Vai fazendo, a gente chama do mapa mental, não sei se vocês já viram, se eu coloco uma coisa aqui, vai fazendo uma linha para cá, depois vai do lado, vai fazendo, três, outra coisa para você encontrar seu note verdadeiro, né, olha suas habilidades, quais você tem, quais você precisa melhorar, terceiro ponto, estude, olhe para dentro de você, quais são os princípios de liderança, que você precisa organizar, nós podemos te ajudar, nós estamos aí com vários materiais, temos cursos de líderes, para que você consiga observar, quais são os principais princípios, para ser um bom líder, mas o principal princípio, é você ter o seu norte verdadeiro, quais são os seus valores, a sua missão e sua visão, para você, depois traduz isso para a tua empresa, e os seus profissionais, tem que participar disso, limites éticos, quais são os limites, quais os limites éticos, que você tem colocado na tua empresa, a fofoca, é uma coisa que você gosta, porque você é um líder fofoqueiro, para ficar pegando informações, de outros setores, isso é um limite ético, você está pronto, para o desafio de liderança, então vem comigo, se sim, vamos lá, três coisas, coragem, é, porque é desafiador, o meu trabalho é desafiador, e as pessoas às vezes, não acreditam nele, mas eu tenho coragem, de ir para a rua, e falar, hum, dá certo, só me deixa fazer, me deixa um mês fazer, eu fiz com uma empresa assim, deixa um mês fazer, se não tiver resultado, você não precisa pagar nada não, é assim que eu trabalho, visão, o que eu quero, quanto mais pessoas preparadas, para compreender, que a comunicação, é uma habilidade, a comunicação é poder, comunicação é ação, se eu não mudo minha forma de comunicar, eu não consigo mudar as pessoas, e nem a forma de enxergar o mundo, a interna e a externa, e uma forte base ética, a glória de Deus, eu falo, a gente fala em Deus aqui, perdão, enfim, com a glória abençoada, de uma família que tive, eu tenho uma base ética muito forte, de uma mulher muito forte, de uma mulher que é incapaz, neste planeta, de pensar, é verdade, não estou exaltando minha mãe, minha mãe é, mãe, aqui, deixa eu te contar uma coisa, o cara me chamou para trabalhar, mas ele faz tal coisa, tal coisa, minha filha, eu não te ensinei isso, você vai morrer de fome, por causa desses 100 reais, não vai minha filha, é melhor você perder 200 reais hoje, do que você perder o seu sono amanhã, uma mulher simples, que mora na capital de São Paulo, numa roça, cuida de 14 cachorros, sabe, e hoje tem uma, tá, como que é, criando galinha para ovo, uma empresa de ovo lá, de uma simplicidade, sabe o que ela faz até hoje? Ela é voluntária, ensina mulheres carentes e idosas, artesanato e costura, minha mãe é uma costureira, então, eu tenho uma base, e você tem? Então siga o seu norte, meu amigo, princípios de liderança, são valores traduzidos em ação, Bill George, anote isso aí, vem comigo, que você passa de ano, encontre o seu norte verdadeiro, que será a sua direção interna, para lidar com as suas situações diárias, né, aquilo que eu te falei, quando você sai para onde você quer ir, acontece uma coisa que é resiliente, opa, isso aqui não vai me atrapalhar, aplicar o conceito do norte verdadeiro, em sua vida profissional, tornando-se o melhor líder, ético e justo, eu falo que o líder, ele precisa ser justo, 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 cansou de ser justo, ele pode ser ético, 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 aí depois ele volta a ser justo, só para ele não esquecer. Bom gente, terminamos, hoje assim, foi emotiva a nossa apresentação, com muitas participações, tem mais alguma coisa, Eveline? Temos mais, gente, amo vocês, tá, vocês, hum, indica livros para a gente, por favor, o Igor está pedindo livros, 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 hum, de liderança, peraí que eu já vou te passar, humildade intelectual, que delícia André, que delícia, vou usar essa humildade intelectual, sabe por quê? às vezes as pessoas se colocam como humilde, que eu chamo de pseudo-humildade, mas ao ouvir o outro, e você sabe que às vezes eu faço isso André? Você tocou em mim aqui agora, às vezes eu estou lá explicando meu conteúdo para um cliente, ou para um amigo que não sei o quê, e assim, a pessoa, às vezes ela está me ouvindo, mas eu estou achando que eu sou a bambambã do planeta, humildade intelectual, fica a dica, Igor, parabéns, utilidade corporativa essa live, que bom, que bom, e se vocês forem alunos premium, e puderem pegar isso aqui, baixar, e mandar para o máximo de gente que vocês conseguirem, melhor ainda, vamos lá, rapidamente, você quer a dica de um livro sobre liderança? Bom, esse aqui, esse nós vamos conversar amanhã, estratégias para aumentar a produtividade, e reduzir o estresse, já tem um, com a minha locução, com o meu vídeo, esse é sensacional, já falei 300 vezes, Igor, pega a nota aí, entra na, se você é premium, você já entra lá, você já vai achar, é, a felicidade dá lucro, sensacional, mas aqui, eu uso esse livro como travesseiro para eu deitar, porque é sensacional, é sensacional, como ele fala, como a gente pode buscar essa, dar essa felicidade para os nossos profissionais, sem ser o permissivo, porque os líderes acreditam que serem bons líderes, justos, éticos, verdadeiros, verdadeiros, eles tem que ser permissivos, deixa fazer o que quiser, na hora que quiser, do general, esse aqui está solto, não, eu dou o exemplo da Google, dou o exemplo de uma outra empresa de camisetas, aqui em Juiz de Fora, a Chico Rei, você chega lá, o ambiente é gostoso, é animado, é divertido, e todos são comprometidos, porque os líderes lá, eles têm como ideia o seguinte, esteja feliz trabalhando para mim, olha, olha que coisa louca, na Google, a galera tem videogame, velho, para jogar, ela pode parar para jogar, nossa, se eu fizer isso aqui na minha empresa, esses preguiçosos, nunca mais trabalho, sabe por quê? Porque você não deu missão, você não integrou eles na sua missão, nos seus valores, não falou que não é a quantidade, é a qualidade do trabalho, não deixou que eles fossem felizes, fazendo o que fazem, então coloca eles nos curralzinhos ali, não, quanto mais preso, melhor, quanto menos oportunidade, melhor, as pessoas trabalham para você, não tem problema nenhum, infelizmente eu ouço muito isso nas minhas consultorias, trabalho por dinheiro, felicidade da lucro, esse aqui que nós vamos conversar segunda-feira, eu estou passando o olho aqui, em alguns que eu já li, tem vários aqui, tá gente, onde a gente mostra para vocês, eu tenho duas sugestões, duas sugestões, como? da pipeline da liderança, de liderança, pipeline de liderança, excelente, cinco níveis de ser líderes, comece pelo sim, que é um, que dialoga bastante contra o norte, aqui, comece pelo sim, é muito próximo desse aqui, pipeline de liderança, anota aí, nós já fizemos né, já tem até o vídeo, já gravei, comece pelo sim, a felicidade da lucro, e na próxima semana, eu chego com esse aqui, a arte de fazer, acontecer, com esse método GTD, estratégias para aumentar a produtividade, e reduzir o estresse, rapidinho só para você aqui, este livro, descreve um processo, incrivelmente prático, capaz de ajudar pessoas ocupadas, a reestabelecer o controle da própria vida, contribuindo para seu sucesso pessoal e profissional, se interessou, segunda-feira, 12h30, eu estou aqui com vocês, amanhã, dia 25, às 12h30, nós vamos ter Lean Logística, entenda a aplicação das técnicas de Lean, na logística de sua empresa, é isso né, e a arte de fazer acontecer, acontecer comigo, na próxima semana, hoje eu passei um pouquinho, mas vocês estavam bem participativos, e eu gosto disso, e é um tema sensacional né, falar de liderança não tem jeito, Igor, anotou os livros, André, gravei, Humildade Intelectual, vou usar isso, e vou descrever, para a gente pensar juntos aqui, em como melhorar esse tema, e dar para ele, dar para ele um porquê, um texto, vou fazer isso para você, tá, e parabéns, obrigada Igor, muito obrigada, Eveline, a gente recebeu um comentário agora, de última hora também, do Roger, ele disse o seguinte, a liderança tem que ser usada, em todas as suas definições, às vezes autocrática, às vezes democrática, e etc, exatamente, só nunca, autoritária, mandática, essa não pode, essa não exaste, é isso mesmo Roger, em todos os seus lados né, o bom líder, ele é capaz de abrir a mente aqui ó, e ele também consegue, fazer esse mapa mental, da liderança dele, compreendendo que cada pessoa, que está com ele, é uma pessoa, e a gente já falou daqui né, dos pontos fortes né, não olhando os pontos fracos, da sua equipe, os fracos, eles podem ser potencializados, quando eu olho o forte, e eu começo a fazer, com que aquela pessoa, trabalhe os seus pontos fortes, ó gente, deixa eu ir embora, senão a gente fica até o dia inteiro aqui né, semana que vem, eu estou de volta, com este livro aqui, nós vamos continuar falando de liderança, que é um assunto que eu adoro, obrigada pela companhia, aquela semana, show para vocês, show, beijocas, beijocas,